Uma pessoa não precisa de muitas habilidades prévias para conseguir ter sucesso dentro desse negócio, entendeu? Então, resumindo, o Mate usa outras plataformas de monetizar ou usa outra forma de monetizar? Então, usa outra maneira, né? Usa afiliados de muitos produtos físicos, de marcas grandes, tá ligado? É... de infoproduto, também de infoproduto. E no mercado americano, tem muitas, muitas e muitas e muitas empresas que investem muito em marketing de afiliados, tá ligado? Tipo, é uma empresa normal, que ela não é encontrada em nenhum marketplace, mas ela tem um programa de afiliados muito bom, com recompensa, que pagam muito bem, entendeu? E tem produtos muito bons, então, essa também é uma maneira que muita gente faz, entendeu? De pegar essas empresas. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, é... A maconha na Tailândia é legalizada, tá ligado? Cannabis é legalizado para consumo, para compra, para venda. Tu faz o que tu quiser, é um produto normal. Ele é sócio, ele é investidor anjo da Bloom. Bloom.in o nome. É a maior empresa de distribuição de cannabis da Tailândia. É a maior. E aí, ele virou sócio investidor desse projeto da Bloom, que é um e-commerce de cannabis. E posicionou em... Posicionou no top 1 para comprar maconha na Tailândia, tá ligado? Então, o BuyWid na Tailândia é o Bloom e ele é sócio. Ele é investidor anjo. Então, ele tem uma porcentagem do lucro da empresa. E ele traz, tá ligado? Aumenta o faturamento da empresa com o SEO. Isso é um dos negócios. Tem mais? Aí, tem outro negócio também. Tipo assim, tava trabalhando com afiliação no mercado de suplementação. E aí, ele foi, criou uma própria marca, fez o storage lá na Amazon, tá ligado? Que dá pra fazer. E ao invés de vender produto com um afiliado dos outros, começou a vender os produtos do próprio armazém dele. Entendeu? Também, uma parada. Então, assim, são outras maneiras, né? De monetizar, né? Mas quando se trata de afiliados, a maior parte das pessoas trabalha com produtos específicos de empresas específicas. Por exemplo, existe uma empresa que tem um suplemento. Só que ela paga, tipo, 70%, 60% de comissão, dá vários benefícios, paga direitinho e tal. Aí, o cara vai lá e se afilia especificamente pra esse produto. Ele não tá em um marketplace, não tem nenhuma regra. É uma regra acordada entre ambas as partes, entendeu? Esse é o modelo padrão. É o modelo padrão. Ah, eu quero montar um site de churrasqueiras aqui. Daí eu entro em contato com uma empresa que fornece churrasqueira e ela tem um programa de afiliados. E esse programa de afiliados paga, sei lá, 50% em cima dos produtos, blá, 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 e bota pra frente. Esse mercado não existe no Brasil ainda. Se você procurar por programas de afiliados específicos, são muito poucas empresas que fazem isso. Então, dificulta muito de monetizar dessa maneira, certo? E também, pra você conseguir fazer isso, você precisa de ter outras habilidades além de SEO. Porque você vai precisar de negociar com o cara, você vai precisar de, de repente, criar uma página de vendas melhor pro produto. Precisa de entender um pouco de marketing pra fazer isso. O motivo da gente ter trazido o modelo da Amazon pro Brasil foi justamente esse. Ele é mais acessível pra todo mundo. Uma pessoa não precisa de muitas habilidades prévias pra conseguir ter sucesso dentro desse negócio, entendeu? A Amazon, ela não é o modelo mais lucrativo. Eu sempre falei isso. Existem muitas maneiras de ganhar muito mais. Porém, a Amazon é a mais rápida, a mais fácil e a mais simples. Por quê? Você tá lidando com produtos que são extremamente conhecidos no mercado já. Tu tá fazendo review de um notebook da Sony, tá ligado? Tu tá fazendo, sei lá, um ar-condicionado da Consul, sei lá, uma marca famosa. Então, as pessoas não têm objeções a comprar aquele produto. E por isso, você não precisa de se esforçar muito no convencimento pro cara poder comprar aquele produto. Porque ele, por si só, já tem marketing. Tu vai vender, por exemplo, um fone de ouvido da JBL. Cara, o cara já sabe já qual é o produto. Ele já confia que aquele produto vai chegar na casa dele, que ele tá comprando direto da Amazon, que é uma plataforma extremamente conhecida, tá ligado? É muito fácil te vender. É muito fácil te convencer o cara a comprar um produto da Amazon. E, no Brasil, a Amazon paga até 15% de comissão, né? Então, é uma comissão muito alta, enquanto nos Estados Unidos é só 3%. Então, por isso que a gente decidiu trazer o modelo da Amazon. Porque ele é fácil, ele é simples, ele é rápido. A galera consegue ter resultado muito rápido. O conteúdo é fácil de fazer. Você não precisa de estudar copywriting nem nada. Só vai falar dos prós e dos contras. O que é diferente de eu pegar um produto que seja desconhecido ou menos conhecido que esses produtos que são comercializados na Amazon. E aí, eu vou ter que, pô, me preocupar com um monte de coisa. Eu preciso de fazer uma comunicação que explore bem, que venda bem o produto, entendeu? Eu preciso de ter um monte de fatores. Eu tenho que entender de uma estratégia inteira de marketing para poder conseguir vender aquele produto. Não é só, tipo, ah, posicionei ali, vou lá, melhores geladeiras e tal. E o cara vai entrar e vai comprar. Não é assim que funciona. É mais difícil, tá ligado? Dá mais dinheiro? Dá mais dinheiro, mas é muito mais difícil. Quando eu falo que é mais difícil, é o quê? Amazon, tu não precisa de páginas de vendas. Zero. Já tem o check-out que mais converte no mundo. Testado e aprovado. Se você pegar um produto, talvez a página de vendas não esteja convertendo tão bem. Aí tu vai ter que mexer na página de vendas. Aí tu não sabe mexer na página de vendas. E aí? Aí pronto. Aí tu vai ter que contratar alguém para fazer. Já olha o trabalho que tem, tá ligado? O tráfego. O tráfego é muito simples de conseguir o tráfego da Amazon, porque as pessoas já estão procurando os produtos. Então é muito fácil gerar esse tráfego. Tu só vai lá e botar lá os melhores, pô. O cara quer melhores smartwatches 2024, melhores smartwatches para treino, melhores smartwatches até mil reais. Sei lá, mano. O cara já está procurando, tá ligado? Quando a gente tenta vender outros produtos, já é um pouco diferente. O cara quer perder peso. Tá entendendo? Aí tu já tem que entender um pouco de estratégia para conseguir atingir esse cara com efetividade. Então já o tráfego é um pouco mais difícil de conseguir. Uma outra coisa também que é feito é e-mail marketing. Todos esses projetos têm e-mail marketing. A Amazon não precisa, mano. O cara entra lá, compra, tá ligado? Tem o cookie de 24 horas, que tudo que o cara comprar dentro de 24 horas vai para a tua comissão. Independente que... Você está promovendo caixa de fósforo. O cara entrou, não comprou caixa de fósforo, mas no período de 24 horas ele comprou uma televisão com 70 polegadas, tu ganha comissão da televisão, tá ligado? É muito fácil, mano. É muito mais fácil. Principalmente para quem está começando. É muito mais fácil. Então tu não precisa de fazer e-mail marketing. Caraca, e-mail marketing, mano. Parada que... Se você não fizer, tipo, em projetos de afiliados desse daí, de, sei lá, de um infoproduto e tal, é praticamente impossível de vender, entendeu? Vende bem pouco. E tem bem menos tráfego. É outro game, tá ligado? Outra forma de trabalhar. Tem várias maneiras de monetizar o conhecimento de SEO. O da Amazon é um. Afiliações desses produtos físicos e digitais é outro. Várias maneiras de você monetizar. Lá em Changi Mai tem gente que faz todo tipo de negócio, tá ligado? Eu tenho amigos lá que fazem Amazon. Tem o Ivan, o moleque que ele tem um site de moto, de cross. Então ele faz review dos produtos de cross e tal, de moto, acessórios. É a Amazon. Tem outro moleque lá que é o paquistanês, o Ahmed, que ele tem um site de cannabis, de vender cannabis, porque, né, nos Estados Unidos pode. Então tem lá, faz review de um monte de coisa, de acessórios, de produtos, de tudo também. É a Amazon também. Tem um outro amigo nosso também, o Ben, que tem um site de long distance. Como é o nome do negócio? Brinquedo sex toy. Brinquedo sexual de longa distância. As paradas doidas, mano. Não sei como é que funciona direito. Paradas que é controlada. É mó doideira, mano. Vibrador à distância. Doideira, mano. Então esse moleque aí, o Ben, que tem esses produtos, ele criou os produtos, tá ligado? Os produtos são dele, mano. Ele tem o site, aí ele criou os produtos, ele criou o funil, criou tudo. Uma parada muito complexa. É um business grande, entendeu? É mais lucrativo? É lógico que é mais lucrativo, pô. Mas olha o trabalho que tem, mano. Tem que estudar o mercado, tem que criar o produto, tem que encontrar a solução, tem que fazer a embalagem, tem que fazer não sei o quê, tem que pagar não sei aonde, entendeu? Tem que fazer funil, tem que convencer o cara. Mano, é um trampo da porra, tá ligado? É um trampo muito grande. Dá muita grana, mas é um trampo diferente. Então existem vários trabalhos que você pode fazer com SEO. Amazon é um, ponto. É um. Tem outro, tem aluguel de sites também, que o Virem Mestre fala aqui também, aluguel de sites. Eu mesmo tenho vários sites de aluguel. Tem muitos business, mano. Tem muitos negócios, mano. Tem muitas oportunidades, tem infinitas possibilidades de monetizar isso. Muitas, muitas, muitas. Ainda tem mais ainda. Esse mesmo moleque, ele tem um outro projeto, que ele vende chá premium, um chá japonês premium. Tipo assim, é um chá muito pica que tem no Japão, é muito caro. Tipo, um cliente chega a gastar 500, 600 dólares, tá ligado? O chá é carão, premium. Então, ele tem um contato com essa distribuidora no Japão, do chá, que faz a parada. Tem toda a logística já, toda configurada já, da venda com o cara lá. E aí, ele vende esse chá, mas é um serviço completamente premium. Ele manda carta pra casa dos outros, tá ligado? Ele que, pô, me falou pra caralho pra eu fazer isso, que dá muito resultado. Manda carta mesmo, por endereço. Chega na caixa de correio, com as promoções, tá ligado? Do chá. É uma parada super premium. Manda cartão postal, maior parada pra poder manter um relacionamento pro cara poder comprar, tá ligado? Ganha muita grana? Ganha muita grana. Faz SEO? Faz SEO, mas porra. Olha o negócio que tem por trás, mano. É difícil fazer isso. Não é simplesmente eu aprendi a posicionar um site. Um outro caso também de um amigaço meu também, que é o Nate. O Nathan. Nathan, né? Eu chamo ele de Nate. Ele tem um site de turismo. Tem, tipo, um milhão de acessos mensais, mano. Tinha dois, agora com a atualização caiu. Mano, ele é posicionado pra praticamente tudo no meio de turismo. Tipo, o que fazer em Buenos Aires? O que fazer não sei aonde? O que fazer não sei o quê? Tem uma equipe de marketing muito grande, paga 8 mil dólares pra menina que trabalha pra ele, uma menina do Canadá, que faz assessoria de imprensa, bota o blog dele na televisão, bota o blog dele no rádio. Mas o produto mesmo é pacote de viagem. Por quê? O cara procura o que fazer em Buenos Aires, não sei o quê, e daí ele tem um programa lá em Buenos Aires, uma excursão pra Buenos Aires. O cara vai, o cara compra esse pacote de viagem, aí ele tem os guias que são treinados, já o guia faz o passeio e já tem os contatos com os locais que vai, mó doideira, mano, uma agência de viagem, entendeu? Vai fazer agora pra, lançando uma cidade nova, agora em fevereiro, que é no México, vai fazer, mano, tem um guia já treinado, já pra receber, ele pega aquele tráfego, ele vende o programa, tem safari na África, que custa 6 mil dólares por pessoa, tem vários, vários programas turísticos ao redor do mundo e todo o tráfego vem do blog de viagens dele, GSEO, faz o que fazer no lugar, atrai aquele público e depois vende o programa, entendeu? Vai ganhar dinheiro pra caralho? Vai ganhar muito dinheiro, mas olha o trampo pra fazer isso, o cara tem, tipo, 50 redatores, tem mais de 20 funcionários, é complexo, mano, não é simples, não é, eu vou aprender aqui, arranquear um site e o meu site vai ficar igual o do Nathan lá, não vai, óbvio que não, é um business muito grande que tem por trás, entendeu? A Amazon é fácil, não tem nada disso, posicionou, pum, entrou o dinheiro, é muito fácil, é extremamente fácil se você for comparar com as outras maneiras que você tem de ganhar dinheiro também, tá ligado?